Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ou seja, a gente estava vindo de uma cidade de um outro show para a Vogueirinha e a gente ajudou a socorrer um acidente na estrada do Unicertinho. Eu acho que a gente consegue estreitar ainda mais os laços, né? Quando a gente se depara com pessoas mais próximas, assim, isso incativa muito essa questão intimista. A gente vem feito, assim, muitos shows pelo Brasil nesse formato. Eu acho que a gente, quando a gente atinge uma certa maioridade, né? A gente acaba ficando um pouco mais sensível a determinadas coisas e que bom poder ter chegado até aqui. Poder estar com vocês e cantar com vocês. Teremos aqui uma canção que eu acho que retrata, talvez, um pouquinho da história de muita gente. São dois amigos que fizeram essa letra e a melodia. Eu acho que esses caras são fantásticos, assim. Dispensam comentários. Renato Teixeira e Aline Sáper. Ando devagar, porque já tive pressa e abriu esse sorriso. Porque já chorei e morriu. Ouço um risco e esconde, mas feliz, quem sabe, eu só levo a certeza. Digo muito pouco, eu sei. Conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder boçar. É preciso paz pra poder sofrer. É preciso a chuva para morrer. Todo mundo chora, todo mundo chora, todo mundo chora, todo mundo chora, todo mundo chora e a gente cheia. O povo vai morrer. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser, se carrega o dom que sempre é fácil. E sempre é lindo. Conhecer as manhas e as mães. A CIDADE NO BRASIL E de verão eu te volto, essa vida me brinca, me escuta. Sou caipira, vira fora nossa, em horas de aparentira. Me imunina, me descuta e tudo bem da minha vida. Sou caipira, vira fora nossa, em horas de aparentira. Em horas de aparentira, ilumina, me descuta e tudo bem da minha vida. Sou caipira, vira fora nossa, em horas de aparentira. Sou caipira, vira fora nossa, em horas de aparentira. Foi sem querer que derramei toda emoção, que cerquei seu coração. Me machiquei, me feri, não aguentei de comer. O fogo dói, a solidão, mas não, 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 não. Agora estou sozinho, precisando de você. E você já está roberto pra poder viajar. E você já está roberto pra poder viajar. E você já está roberto pra viajar. E você já está roberto pra viajar. E você já está roberto pra viajar.